Muito bem, vamos para o Rio de Janeiro, linha aberta, áudio e vídeo, Jovem Pan com imagem, Rodrigo Viga. Obrigado, José Val, mais uma vez bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Uma quarta-feira com muitas ocorrências, mais uma vez, policiais aqui no Rio de Janeiro, por isso fazendo uma operação, uma grande operação, no Morro da Mangueira, que fica na zona norte da capital. Há helicópteros e blindados sendo utilizados a registro de tiros e de tensão na zona norte do Rio de Janeiro. Tensão também nos quartéis, nos batalhões, depois daquela entrevista, aquela declaração bombástica dada pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, dizendo que os batalhões são sócios, têm parceria com o crime organizado no Rio de Janeiro. O governador do estado, Luiz Fernando Pezão, pretende conversar com o comandante dos batalhões para dar uma acalmada na tropa, para tentar amainar a situação, porque é um clima de indignação e revolta com a declaração dada pelo ministro Torquato Jardim na linha tropa de elite. O problema é do sistema. Nessa quarta-feira, assume o novo Corregedor-Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Jorge Pimenta, comandou o batalhão de choque, uma das tropas de elite da PM do Rio de Janeiro, e vai ter que enfrentar logo de cara denúncias de abusos, de desvios de conduta e irregularidade dos homens do choque que ele comandou, o batalhão de choque, na Rocinha, que está em pé de guerra há mais de um mês e meio. Para fechar, meu caro José Val, ouvintes e internautas da Jovem Pan, mais uma notícia triste envolvendo bala perdida no Rio de Janeiro, uma criança, um menino de três anos de idade, Vitor Gabriel Leite, estava brincando na sala de casa, na Baixada Fluminense, quando foi atingido na cabeça por uma bala perdida, está internado, lutando pela vida contra a morte, em um hospital em Nova Iguaçu, também na Baixada, José Val. Ok, Vigo, pois, hein? Bom dia, bom trabalho para você, Vigo. Bom dia, bom trabalho, véspera de feriado, com tempo ruim no Rio de Janeiro, finados é sempre assim, o céu chora por aqueles que se foram, meu caro José Val.